Aproveitar essa questão de defesa e, enfim, essa conversa que a gente teve, eu gostaria de perguntar o seguinte. Qual seria ou qual é a posição da Rússia em relação a um possível pleito do Brasil ou a uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU? A Rússia apora o Brasil. Então, a Rússia vê Brasil, de novo, como um grande potencial, é o principal país da América Latina, então a Rússia sempre repete isso e diz que, como tal, todo posto, toda cadeira importante nas grandes organizações devem e deveriam ser do Brasil, e isso também privilegia o BRICS, fortalece o BRICS, então, que a Rússia valoriza, que é, de novo, muito importante para a Rússia, e ela acha que ainda é subestimado pelo Brasil e pouco usado pelo Brasil adiante do seu potencial, o potencial do BRICS, desses países em conjunto. Então, o Brasil tem o apoio da Rússia, o Brasil entende e vê o Brasil com esse respeito, com essa admiração e, claro, é também do interesse da Rússia que se aproximem ainda mais, Brasil e Rússia, principalmente com essa questão, principalmente com esse quesito. Então, a gente precisa lembrar que, dentro das relações internacionais, aí eu falo isso, quando eu digo isso, às vezes as pessoas ficam meio assustadas, eu falo, saiam um pouco da cadeira de julgamento e ouçam isso com uma postura de análise mesmo diplomática. No mundo das relações internacionais não existe altruísmo, não existe uma ação altruísta por si só, sabe? Eu falo, seria muito lindo que um dia todo mundo fizesse como John Lennon, dessem as mãos e cantassem Madden e era maravilhoso. Isso seria o mundo ideal, que é só no mundo ideal mesmo, porque não existe esse altruísmo nas relações internacionais. Um país, ele ajuda, desde que ele entenda que aquilo também vai servir para que ele seja ajudado. Toda premissa de um país é defender o seu povo e o seu território. Se o meu povo está em segurança, se eu posso crescer e me desenvolver, isso me interessa. Se é muito importante para o outro país e, em certa medida, não me afeta, eu também não perco nada, pode ser que, então, eu faça diante de alguma emergência, quando é algo muito urgente acontecendo e aquilo futuramente pode afetar as relações, inclusive as relações comerciais. Então, tudo bem, eu vou fazer. Agora, principalmente, eu sempre vou analisar como isso, o que eu fizer pelo outro vai afetar a mim, afeta a minha população, afeta o meu território, em qual medida? A médio e longo prazo, como isso afeta? Então, ok, agora eu posso pensar o que eu ajudo, como ajuda e de que forma eu ajudo. É sempre tentando defender e se fazer crescer o próprio país. Essa é a grande verdade. E aí, é quando eu falo que, por exemplo, a própria questão da pandemia, fazer com que os países todos cuidem, tenham vacinação, vacinem as suas populações, para que, dessa forma, a gente consiga impedir novas variantes, etc., 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 É porque, no final das contas, estaremos cada um defendendo o seu próprio território, a sua própria população. Por quê? Porque, se o meu vizinho não vacina e não consegue erradicar tal doença do seu território, mais cedo ou mais tarde vai voltar para o meu e vai me afetar de novo. Então, eu preciso ajudar o outro, preciso ajudar aqueles países com menos condições como uma forma de me proteger. No final das contas, eu estou protegendo a minha população. Então, aí, quando pensa assim, é uma benevolência, a doação de vacinas e tal, não é tão somente. É porque me interessa que aquela população fique salva, me interesse que aquele vírus morra lá, para que ele não volte para cá. Me interessa proteger a minha população. E isso vale para tudo, né? Isso vale comercialmente, isso vale na questão militar, né? Então, quer dizer, eu ajudo tal país, eu teço tais parcerias, desenvolvo tais alianças. Por quê? Porque, mais cedo ou mais tarde, direto ou indiretamente, eu estou garantindo a minha segurança. Eu estou garantindo a segurança da minha população. Então, e aí, quando analisamos dessa forma, entendemos como se dá minimamente as relações internacionais, né? E essa grande teia da qual as relações internacionais é feita. E aí, é muito importante frisar isso, né? Quando a gente pensa que as relações precisam ser muito... Ah, são amigáveis, é claro. E a diplomacia existe para isso. Para tornar as relações mais amigáveis. Mas é sempre assim, ok, eu já entendi o que você vai ganhar. O que eu vou ganhar, ou não vou perder, ou estou me protegendo, né? Então, a médio e longo prazo, quais os benefícios? Nós estamos compartilhando quais os benefícios, né? E assim são construídas essas relações. Então, quando o Brasil pode crescer, né? E ter uma cadeira no Conselho de Segurança, né? Assim como na organização do comércio e assim em diante, interessa a Rússia, né? Que o Brasil faça na mesma medida em que as relações entre o Brasil e a Rússia também se estreitem, né? Também se fortaleçam, claramente, né? Então, já que a Rússia está no BRICS e valoriza o BRICS, respeita o Brasil como parceiro de bloco. Vê o Brasil como um grande país da qual ela pretende estar mais próxima. A Rússia enxerga o Brasil como grandes oportunidades de parceria e de desenvolvimento em conjunto. E faz movimentos de aproximação, então, né? Para que isso aconteça. Sim, é do interesse da Rússia, então, apoiar o Brasil, né? E o ingresso do Brasil nessas organizações, né? Uma vez que o Brasil é parceiro, né? Uma vez que estamos nesse mesmo bloco. Entende? Então, sim. O Brasil apoia, a Rússia apoia o Brasil, e o Brasil tem o voto favorável da Rússia. Obrigado, doutora.